Fala galera o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brazfoot2 inscritos galera e esse galera pedindo deixar você deixa o like de vocês aí compartilha nas redes sociais galera vamos aqui para esse vídeo a gente vem jogando muito bem aqui pelo campeonato aqui carioca a gente tá aqui na fase final a gente conseguiu aqui ó chegar aqui na final aqui na taça rio mas aqui a taça guaranava com a navara que até que a gente não foi bem mas a taça rio ea fase final que a gente chegou em busca de chegar na final que sabe levar o título pra casa grande é a equipe do fluminense quem perder está fora quem perder está fora e quem ganhar está aí na final do campeonato vai ter dois jogos parece aqui ó sei de volta ao jogo final do jogo então vamos que vamos se a gente consiga que a vitória aqui vai jogar aqui contra a equipa do vasco contra a equipe do flamengo ali a gente faz dois jogos aqui e ainda dá tempo dele fazer um joguinho pela série bica então vamos que vamos aqui ó tem mais de longa a gente pode escalar que nossa equipe nossa equipa que eu acho que vai ser fora de casa o jogo vou deixar de de branco vai jogar de branco chove aqui bruno belen ali de titular leandro olivera voltou aqui para equipa agora titular tal e novamente ricardinho também vem jogando muito bem ela sem tempo aí alguém fica falando aqui eu não tô falando nossa do meu nosso meu campo porque como é que eu falo do meu campo que está jogando bem demais ali a gente não pode nem se ele mudar joga bem se a gente deixar ela joga bem então não temos o que falar aqui da nossa no nosso meu campo a nossa meu campo quem calma que que vem então se não tem ver jogando bem leandro olivera vem jogando bem aí nos jogos ricardinho também ó e jogando muito bem nos jogos aqui tem também aqui rafael olivera é outro jogador aí que vem também atravessa uma ótima fase tem aqui esse bruno belen também aqui e tem aqui luis santos também que foi suspensa alguns jogos e mais voltou está aí na equipe voltou é titular aqui novamente então bora para o jogo a jogar contra a equipe do fluminense eu acho que vou fazer algumas mudanças aqui eu sei que a decisão eu vou ter que mudar vou botar aqui ó essa bela larra do junho aqui vai ser titular no jogo manuel e filho eu vou deixar no banco a manuel ouvir aí temos alguns jogadores aqui também o fernandela zero e eu deixei também no banco e hugo felipe gabriel tá sem botar felipe gabriel aqui no time mas não vou tirar aqui se chovesse manuel josé deixe joão vitor eu vou botar joão vitor aqui ó mano josé deixa ele com uma opção chover nelson correia jadson tá precisando botar na eu aqui na eu jogo muito bem no jogo lá contra a equipe do no último jogo que ele jogou não sei nem contra que fé mas só sei que ele jogou muito bem foi 6.1 é não só foi o jogo que contra boas vistas que jogo bem foi chover que jadson jadson vem jogando então vou deixar jadson mesmo em vai ser titular nesse jogo contra a equipe do fluminense eu acho que esse é o time galera esse é o time aí temos também aqui ó esse vitor miranda aqui e não vem jogando bem às vezes não joga bem nos jogos mas eu não sei eu vou botar aqui eu vou levar uma opção aqui esse gabriel e eu acho que esse é o time galera esse então que vamos ali contra a equipe do do fluminense vou deixar aqui um capitão que é o nosso zagueiro batedor de falta vou deixar aqui com felipe santos galera então esse é bom que vamos aí contra a equipe do fluminense e jogo aí de ida de ida não sai só um jogo só então quem perder está fora aí do campeonato é isso galera funk vamos ali contra a equipe do fluminense ali nessa chato eo galera só tem demais ali mas bora tentar ganhar esse jogo já começamos mal ali 1 a 0 ali pra eles júnior sornoso ali abriu placa pra eles ainda não estamos jogando bem porque estão capaz de bola também chutando mais que a gente a gente deu seis chutes no gol ali ó todo nada sete chutes seja para fora um só foi na direção do bora tentar melhorar esse pezinho que está difícil coisa tá feia na fã deixa com um capa batido aqui se lhe androzeira bora ver se ele arranja ali uma foto pra gente deixa eu ver vitor miranda bora botar aqui gabriel aqui ó no time bora ver se vai entrar bem aí nesse segundo tempo 0 0 ali com 0 0 não é uma série pra eles ela não deu muito certo então bora fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui ó esse chovei manuel e feira botar com patrick campos que também já fechou na nossa equipe pra gente ali e bora botar aqui no meu campo esse cá um aqui ó já também combate tudo de falta de três substituição que a gente tinha 1 a 0 ali para a equipe do fluminense eliminado ali do campeonato carioca a gente não conseguiu a classificação então não deu pra gente passar para a próxima fase final que vai ser contra a fásco contra a equipe do fluminense ali para ver se quem vai ser campeão e da fase final aí ó nossa 5 a 2 ali no filme o fluminense o vasco deu e aqui no segundo jogo bora ver quando é que foi o segundo jogo será que já teve aqui a não teve ali jogo pela pela copa no seu pela libertadores pelo a uef foi 0 a 0 no jogo então significa aqui que o vasco é campeão e do campeonato carioca ali a gente ficou só ali entre os quatro melhores aí do campeonato que ela tem um sei por agora não a contra equipe do oeste pela pela série b então bora ver os jogos aqui ó pega o oeste depois vem aqui equipe do guarani e por último o internacional e que também uma equipe muito forte e tá aqui na série b acho que só de passagem vai pra volta aí para a série a do campeonato também então aqui bora pegar a equipe do do oeste e vai ser o jogo dentro de casa bora tentar em busca dessa vitória então a pouca lá que o tio chove não sei nem lembra que tem a salva do time mas não salvei então vou mudar o ataque não deu muito certo lá contra o foneiro botar esses dois aqui vou levar aqui ó fernandela zero aqui como opção quando ele feira ricardinho luiz santo vou tirar que bruno belém vou botar aqui se rafael oliveira e chuveiro nas águas laterais de ver cá temos esse nelson correr então botar que não escorre aqui de titular nesse jogo levar aqui como opção aqui no banco de reserva então assim vamos que vamos ali contra a equipe do doeste vou deixar que nael aqui de titular nesse jogo ele evoluiu aqui nossa tá evoluindo aqui galera tem alguns jogadores aqui ó estão evoluindo aqui não tô percebendo mas esse né eu aqui eu percebi porque eu vi lá ele no último jogo então vamos que vamos aí contra a equipe eu acho que esse vai ser o time realmente do nome adem que logo aqui ó temos esse jogo pronto vou tirar que sejam o fito vou botar aqui cadê ó cadê deixa eu ver que eu acho ele aqui é o nosso zagueiro aqui ó se é o manuel josé e já filmou pra gente bora ver se ele faz mais um golzinho pra gente pronto essa é uma substituição e vou levar aqui esse felipe gabriel acho não deixa aqui esse joão vitor mesmo aqui pronto vamos que vamos agora ir contra a equipe do do oeste e esse galera vamos que vamos estreia aí pela série b do campeonato brasileiro ali ó zero a zero aqui por enquanto contra a equipe do oeste ali vamos que vamos embora que busquei dessa vitória 0 a 0 ali contra eles no primeiro tempo bora ver aqui o nosso desempenho bora a gente tá indo bem nós estamos indo muito bem ali ó gente deus é ateu não nós estamos aí após bola ali com 55% 9 chutes contra 7 deles ali a gente jogando muito bem mas nossa moda a gente botou os dois time com com a camisa branca em e foi mal nisso aí mas dá pra gente jogar bora ver aqui ó patrick um combatedor de falta daqui eu com ricardinho bora ver que ele falou uma faltinha um gol de falta de pra gente eu acho que só essa mudança aí bom que vamos para esse segundo tempo ali 0 a 0 ali contra a equipe do oeste do oeste a gente não constrói nossa ainda conseguiu ali leva um gol em 1 a 0 de massinho ali para equipe doeste a gente começou a estreia não foi mal demais aqui no jogo então bora fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui então ataque desse que eu vou botar que fernandela zero aqui ele vem entrando nos jogos em fazer igual nossa evoluiu também galera eu vi agora que o fernandela zero ali evoluiu deixa eu ver aqui ó o overall dele chovei mais aqui no time eu acho que vou tirar que esse vitor miranda botar aqui ó esse nosso esse vitor santos aqui não sei se daria certo de botar aqui pela pela esquerda mas bora ter salga bora tentar ali conseguir a fazer um gozinho a gente consegue empate com o rafael olivira nossas fizeram mais um gol que bruno para a gente não consegue fazer mais nenhum gol então volta aqui no ataque aqui ó esse é a bela larra do junho o jogo ali a gente jogou bem jogando muito bem ali contra a equipe do oeste não conseguimos a vitória mas foi um jogo com ali contra eles então então que vamos aqui bora ver que estão desempenho aqui do nosso companheiro aqui ó fernandela zero que entrou mais ou menos jogo manuel oliveira é não jogo pima não oliveira aqui chovei que na saca que a gente colocou a nossa olivira aqui nós corria é não jogou bem também teve aqui ó manuel josé também não jogou bem grande ela zero e abelardo júnior que entrou no segundo tempo do jogo leão então bora ver aqui ó bora ver agora a equipe do guarani e vai ser um jogo totalmente difícil também pela série b do campeonato brasileiro então agora tentar ganhar esse jogo agora para jogar aqui de vermelho para botar aqui nosso terceiro uniforme aqui choveu a gente funda o ataque novamente volta aqui ó esse abelardo júnior e vou botar aqui choveu felipe santos é vou botar felipe santos cadeira felipe santos daqui ó felipe santos evolui também aqui a nossa quase o overall e é 40 também e vou deixar aqui fernandela zero novamente no banco para entrar no segundo tempo e esse vai ser o ataque meu campo vou começar que o primeiro tempo aqui colocar um ano aqui deixar também ele combate do é vou deixar ele combate show e se tem finalização impasse tem armação impasse é deixar com ele mesmo ali e chovei bruno belen rafael olivera jogo pênalti o jogo que não deixa ele vitor miranda aqui no choveu como é que foi o desempenho dele aqui ó vitor miranda já tem aqui ó vitor miranda jogou mal jogou mais os dois últimos jogos que eu vou tirar ele agora vou botar aqui ó deixa eu ver se ela se evita é não sei nem vi se vitor vitor santos é vitor miranda aqui vitor santos né vitor santos cadê ó é vitor santos aqui jogou bem no jogo né não jogou bem mas será que ele poderia jogar bem aqui ó mas não vou arriscar eu vou botar aqui ó gabriel aqui deixar que vitor miranda aqui no banco segundo tempo posso botar aqui novamente aqui é joão não vou deixar nelson olivera aqui no banco se não tem eu posso colocar ele ali e se vai ser o time manuel josé vou tirar manuel josé então vou botar aqui joão fito aqui na zaga sim galera teve um inscrito que pediu para ele botar três atacantes né galera nosso time aqui será que daria certo de botar três atacantes mas vou testar mais pra frente agora agora não porque a gente já escalou aqui equipe esse é o time vão que vamos ali contra a equipe do do guaraní eu vou deixar aqui já adicionou nesse jogo como titular vão que vamos ali contra o guaraní isso galera vão que vamos ali contra a equipe do guaraní ali ó 0 a 0 por enquanto jogando fora de casa vamos lá para tentar conseguir esse primeiro nosso primeiro pontinho aí no campeonato mas começamos muito mal e vem jogando muito melhor que a gente eu vou botar tático bora jogar aqui pelo meio para ver se a gente consegue ali fazer um gozinho ali pelo meio pronto vou deixar assim então que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 0 ali para a equipe do guaraní é não saiu nada aqui não deu nem uma melhorada alizinho então a gente vai ter que mudar aqui galera alguma coisa aqui no time então vou botar aqui ó esse leandro olivera no time é bom voltar aqui pra ver se nosso time fica mais forte aqui já combatedor de falta que esse luis santos desarme passe ou não sei eu vou deixar com ele aqui para a galera que entrar dentro da área que sabe ali fazer um gozinho pra gente então que vai para esse segundo tempo nossa 2 a 0 ali faz ali para a equipe do do guaraní nossa será que já começou a nossa realidade essa nossa realidade a gente perdendo ali tudo 2 a 0 e para a equipe do guaraní vou deixar aqui nós não teriam que tem cabeça eu só tenho que fernandela zé então a gente vai ter aqui ó tirar que esse chover ou tirar que felipe santo e botar isso pra cá eu vou botar aqui meu campo aqui se choveu bruno belém tá se bruno belém aqui vou botar esse rafael oliveira aqui pra frente então que vamos parecer as tentas de jogo a gente não consegue a vitória ali mas uma derrota aqui no campeonato galera até a gente começou muito uma aqui no campeonato aqui pela série b bora tentar e conseguir a nossa tática porque tá difícil que ele conseguir a vitória então vai ser contra agora a equipe do dos internacional será que ele botasse aqui nesse 3 esse 4 3 3 aqui daria certo agora bota esta aí a gente pode levar a boleta mas também pode jogar bem ou essa aqui ela vai ser o jogo em casa então vou deixar essa aqui ó sem casa então vou botar aqui essa aqui pra cima bom que vamos ali eu acho que vai ser seu time aí choveu aqui é esse é o time bom que vamos ali contra a equipe do do internacional vou deixar aqui um batedor de falta aqui ó com os santos já com ricardinho aqui choveu que mais aqui no time ou é esse é o time bom que vamos ali contra a equipe do do internacional deixe pelo meio mesmo ali e isso galera rola por ali já começou muito bem ali ó 1 a 0 ali nossa 2 a 0 ali ricardinho boa 3 atacante até agora tá indo bem ó já começou muito bem ali o primeiro tempo 2 a 0 ali contra a equipe do do internacional galera nossa pensei que a gente ia levar o jogozinho ali para a equipe do internacional mas não deu certo ali ó não conseguiu abrir o placar já no começo do jogo então vão que vão e parece segundo tempo a gente jogou muito bem 2 a 0 ali contra o internacional 3 a 0 ali fango contra ali e faz um golzinho agora time deles para fazer uma mudança que choveu a defesa no ataque choveu aqui ó nosso nosso não tá cansagem não tem o que mudar que meu campeão nesse time aqui entrou muito bem na equipe foi aqui ó quem foi que foi mano a lifeira ricardinho e patrick campos está aqui no meio abelardo júnior também tiver que se igor matos aqui ó ele tem finalização e velocidade então bora bater aqui no lugar aqui deixou a quinta cabeça o que tiver cabeça vai ficar em campo abc eu tá certo vou deixar aqui ó botar aqui no lugar de abelardo júnior bom que vão me parecer tudo jogo 3 a 1 ali nossa vai empatar o jogo não né vai faltar de nós empatar o jogo galera nossa a gente eles empataram é a gente começou bem mas ele empatar o jogo a gente só fica no empate contra a equipe do internacional pensei que a gente ia conseguir a vitória nossa ganha tem aqui ó convocação aqui para a seleção brasileira que a gente pode convocar aqui nossa equipe não sei se pode já ir porque nossa equipe já está escalada aqui ó pretensão sair do time opções chover que sente pode eu acho que não né é não pode então a gente vai ter que esperar aqui ó nossa convocação nós temos jogador velho aqui eu vou ter que aposentar tudo aqui aposentar não é vou ter que tirar da equipe e convocar novos jogadores quem sabe aí um jogador da gente pode estar aqui que ser convocado aqui para essa seleção então deixa nos comentários e quem quer ir para a seleção claro que todo mundo vai querer ir para a seleção mas eu vou convocar só os que der mas eu acho que não vai ser convocação agora em galera não é a gente vai jogar aqui só pela seleção mesmo aqui ó que vai ser aqui pela copa américa aqui essa vai ser nossa equipe aí pela copa américa deixa eu ver aqui ó é vai ser pela copa américa poxa mas começou agora em galera devia primeiramente a gente convocar aqui o nosso time mas não sei porque não pediu para a gente convocar mas se der para a gente convocar vou convocar alguns da gente lá que tiver esses desempenho assim ó eu vou olhar para esse desempenho aqui se estiver indo bem eu vou convocar então esse também alguns que tiver com mais gosto também vai ser convocar eu não vou convocar todos vou convocar um ou dois ou três não sei para a equipe da seleção então é isso galera vou finalizar por aqui então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera que gostou seus amigos e até o próximo vídeo fui